Oi menina, tudo bem com vocês? A Prof tá com muita saudade, ó. Um beijo pra vocês. Hoje a Prof vai cantar uma música do Patinho Colorido. Olha só o patinho da Prof. Então vamos lá, escuta bem a música, ó. O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e azul ele ficou. Viva o patinho azul, viva o patinho azul, viva o patinho azul. O patinho azulzinho resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e amarelo ele ficou. Viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo. O patinho amarelinho resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e vermelho ele ficou. Viva o patinho vermelho, viva o patinho vermelho, viva o patinho vermelho Viram só? Essa é a música do patinho colorido E vocês viram só que cor o patinho ficou? Olha só, o patinho ficou vermelho, ele ficou azul Olha só, o patinho ficou azul Ele ficou também, ó, amarelo Viram só? O patinho ficou vermelho, ficou azul e ficou amarelo Viram só? Essa é a música do patinho colorido Beijos da Profil Milene